Um teoflotonense morreu em uma troca de tiros na cidade de Caravelas, extremo sul baiano. O grupo armado foi surpreendido por uma operação da Rota Baiana. O Miguel Brás tem outras informações ao vivo e fala com a gente agora no MG Record. Boa noite, Miguel. Ei, Roberto, boa noite pra você. Boa noite a todos que estão conosco por esta edição. De acordo com as autoridades policiais, João Carlos do Amaral, de 28 anos, e outros integrantes, atiraram contra as equipes quando perceberam que seriam abordados. Isso foi durante a Operação Paz, realizada na cidade de Caravelas, na Bahia. Ainda segundo a polícia do estado da Bahia, os integrantes correram e acabaram se dispersando de João, que continuou atirando contra os policiais. Na troca de tiros, ele foi atingido e caiu perto de uma casa. O homem chegou a ser socorrido para um hospital, mas morreu ao dar a entrada na unidade. O corpo dele foi encaminhado para o Instituto Médico Legal. A arma que estava com ele foi recolhida e será periciada a fim de auxiliar nas investigações. Ainda segundo as forças de segurança, o Teófilo Ottonense tinha participação em vários crimes, como o tráfico de drogas e outros também, lá na cidade de Caravelas, na Bahia, Roberto. Pois é, Miguel, situação terrível, né? Pessoas da nossa região.